Sebe na ponta direita, se manda Marcelo Cirino, encosta na marcação Luiz Felipe, ele tentou, boa hora pro Alexandro! Gol do Flamengo! Alexandro, número 9! Alec Gol, manda pra rede! Marcelo Cirino, Alexandro tem a visão do lance, sabe como se posicionar pra escapar do impedimento. Talvez tenha sido mais difícil pro Alec Gol não entrar em impedimento do que a finalização propriamente dita. Que foi desta forma, pra mandar pro fundo da rede fácil. Almir, que teve bastante, teve uma passagem muito boa pelo Botafogo. Luiz Antônio, linda bola pro Pará, a chance do segundo, Pará, caprichou! Gol do Flamengo! Pará, literalmente vai pros braços da galera no Maracanã! Um lindo passe de Luiz Antônio! O Marcelo tá lá, os dois Marcelos estão abraçando o Pará, olha só, tentou virar, virou errado. Roubada de bola, saiu jogando. Aí Luiz Antônio vê, clareou a passada do Pará, o Pará percebeu que Luiz Antônio ocupou o lado direito. Veio mais pelo meio, e aí a finalização de atacante, caprichou mesmo, no capricho o Pará mandou no cantinho, escolheu o canto esquerdo. E bota ao ser o critério de desempate, vitória, salto, gols pró, quarto, se você levar em consideração, que o primeiro, obviamente, é o último peço. Sérgio Rafael. Entrou a jogada pro Igor Alves. Almir. Aí o Almir, protege. É forte, usa bem o corpo. Ganhou do Eduardo da Silva. Vai levando o Almir, tabelinha, boa devolução pro Almir. Levou pra canhota, bateu bonito. Gol do Bangu. Almir, número 10. Que gol fez o Almir no Maracanã. Recebeu, tirou o Marcelo pra dançar. Bateu de canhota, que não é a boa. Chute não saiu tão forte, mas o endereço foi certeiro. No cantinho direito do Paulo Vitor. E a bola pro fundo da rede. Gol do Bangu, gol de Almir. Ótimo. Vamos lá. Glance. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.